Música Lei obriga a presença de psicólogos na rede estadual de ensino. Sessão especial faz homenagem aos 50 anos da Federação da Câmara de Dirigentes Logistas. Tem ainda duas leis sancionadas de origem parlamentar. A previsão do tempo, eleições. Tudo isso e muito mais no primeira hora desta terça-feira que já está no ar. Música Olá, bom dia. Vamos começar com homenagem. Ontem no Plenário Sni Regis foi realizada uma sessão especial para comemorar os 50 anos da FCDL, a Federação da Câmara de Dirigentes Logistas. Nosso forte em Santa Catarina é desenvolver serviços genuínos catarinense. E desses serviços a gente leva a todas as CDLs, aonde que prestam serviço aos 43 mil associados da nossa federação. Entre eles, vitrinismo, prestação de serviço na área do SPC e uma gama de produtos que, ao longo desses 50 anos, a Federação desenvolveu com a característica de Santa Catarina é onde nós temos o diferencial perante todas as federações do Brasil. Hoje, somos mais de 200 municípios com mais de 44 mil associados. Portanto, o bom atendimento, o treinamento faz a diferença para a pessoa ser um lojista bem-sucedido. E a Federação desempenhou nesses 50 anos o seu papel de agregador das CDLs. Agora é lei. A presença de psicólogos na Rede Pública Estadual de Educação Básica é obrigatória em Santa Catarina. Já está em vigor a lei aprovada pela Assembleia Legislativa e sancionada pelo Governo do Estado, determinando que a Rede Pública Estadual de Educação Básica deverá contar com serviços de psicologia e de serviço social. Conforme a nova legislação, sancionada em março deste ano, as equipes multiprofissionais deverão desenvolver ações para a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações sociais e institucionais. Ainda segundo a lei, o trabalho da equipe multiprofissional deverá considerar o projeto político-pedagógico da Rede Pública Estadual de Educação Básica e dos seus estabelecimentos de ensino. Cíntia é psicóloga clínica e integrante do Conselho Regional de Psicologia. Ela reforçou a importância da presença de psicólogos e assistentes sociais nas escolas catarinenses. É fundamental, porque o olhar de um psicólogo, de um assistente social, ele é diferenciado. Um fonoaudiólogo, por exemplo, ele vai olhar para questões da fala, das dificuldades de fala. E as dificuldades são fisiológicas, cognitivas, têm dificuldades emocionais, mas o emocional como um todo, que abrange todas as dificuldades de desenvolvimento dessa criança, seja social ou cognitivo, é o olhar do psicólogo. E o serviço social, o que ele faz? Ele faz justamente esse amparo social, essa leitura, esse estudo da área social dessa criança, onde ela está incluída. Segundo dados do Conselho Regional de Psicologia, atualmente, Santa Catarina conta com cerca de 22 mil psicólogos inscritos na entidade. Uma das 13 áreas de atuação desses profissionais é justamente a psicologia escolar educacional. A formação é feita toda sobre como se faz a abordagem dentro do campo, dentro do espaço escolar. A abordagem da criança, a abordagem incluindo todos os fatores que envolvem essa criança, os fatores externos, então a escola, estende a escola e a comunidade, e dentro da comunidade o ambiente familiar também. Desde a sanção da lei, governo e prefeituras, iniciaram os trâmites para a realização de concursos públicos, buscando a contratação de psicólogos e assistentes sociais para as escolas. Os profissionais deverão desenvolver um trabalho com várias linhas de atuação. Na prevenção de violências, no desenvolvimento cognitivo dessas crianças, no desempenho escolar, dificuldades de aprendizagem. Então, terá toda uma equipe multiprofissional que irá trabalhar com todas as dificuldades que essas crianças têm, seja no campo afetivo, cognitivo e de desempenho escolar. O programa Juntos para Educação oferece uma oportunidade única para professores. Cursos sobre preservação ambiental que depois eles poderão aplicar em sala de aula. O programa que tem como objetivo a educação ambiental abre oportunidade para que professores possam levar para as salas de aula a possibilidade das crianças desenvolverem a cultura de preservação. Os educadores recebem certificação graças a uma parceria com uma instituição de ensino, reconhecida pelo Ministério da Educação. O material tem como base diretrizes da ONU. O programa Juntos pela Educação nasce com essa ambição de fazer as professoras, os professores, então os alunos e indo até além, os alunos levando para as suas casas a refletirem o seu papel, a ajudarem na transformação que é tão necessária hoje para que no futuro a gente tenha um mundo melhor para todos. Então, falar sobre isso, falar sobre o programa, trazer luz sobre todas as iniciativas e a importância de trabalhar em rede é primordial para que a gente tenha sucesso. O programa Juntos pela Educação existe há pelo menos 20 anos e Santa Catarina é um dos estados que conta com o projeto nesse período. Além de municípios catarinenses, cidades do Paraná, São Paulo e Ceará. Ao todo, 20 municípios recebem a formação. O berço do Juntos pela Educação é o estado de Santa Catarina, é a região de Três Barras, que fica aí no norte de Santa Catarina. Mas, pelo programa ser tão robusto e tão reconhecido já nessa região, a nossa ideia foi por que não expandir? Como a gente está trabalhando num formato digital e que é todo online, de novo a gente tem um ganho de conseguir proporcionar para outros municípios onde a gente tem operação, essa formação. Mas, eu te diria que mais de 95% do Juntos pela Educação continua sendo no estado de Santa Catarina. Aqui no estado, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, Fiesc, é apoiadora do projeto desenvolvido pela iniciativa privada. O objetivo é alcançar pelo menos 20 mil crianças anualmente. O projeto segue até 2030. No ano passado, a estimativa foi superada em 10% acima do previsto. A seguir, a previsão do tempo, eleições e a importância do setembro amarelo. Até já. De volta com o Primeira Hora e vamos logo de previsão do tempo. Muitas nuvens com chuva no oeste, meio oeste, planalto e também no litoral norte. Nas outras regiões, nuvens no início do dia, melhorando no decorrer do dia. A temperatura não deve aumentar exatamente por conta das nuvens e também da chuva. No oeste, máxima de 22 graus, 23 na Serra, 19 no Sul. Já na Grande Florianópolis, 21 graus, 22 no Vale do Itajaí e 25 no Norte do Estado. O governo do estado sessionou duas leis de origem parlamentar que foram aprovadas pelo parlamento. Saiba quais são na reportagem. O Diário Oficial do Estado publicou a sanção da lei de origem parlamentar que equipara os direitos dos portadores de fissura lábio-palatina ou anomalias crânio-faciais aos das pessoas com deficiência. Assim, os portadores dessas malformações congênitas passam a ter os mesmos benefícios sociais e garantias de acesso ao mercado de trabalho. Da mesma forma, outra lei de origem parlamentar sancionada pelo Poder Executivo inclui as pessoas com mielo-melingocele nessa mesma legislação protetiva. Também conhecida como espinha bífida, a doença é caracterizada pelo subdesenvolvimento do tubo neural, que desencadeia várias sequelas. As três principais são hidrocefalia, graus variáveis de paralisia e disfunção vesical e intestinal, com cada uma podendo acometer diferentes áreas do desenvolvimento do indivíduo. Bom, um assunto delicado, mas que precisa ser divulgado e, por isso, foi criado o Setembro Amarelo, que é dedicado à prevenção do suicídio. Este ano, vida é a melhor escolha, marca o mês aqui no Brasil. No país, são cerca de 14 mil casos por ano. De acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pela Organização Mundial da Saúde, a cada ano são registrados mais de 700 mil suicídios em todo o planeta. Isso sem contar com os episódios subnotificados, que aumentam a estimativa para mais de um milhão de casos anuais. Só no Brasil, os registros são de cerca de 14 mil casos por ano, ou seja, a cada dia, uma média de 38 pessoas tiram a própria vida em território brasileiro. Os sinais de que a pessoa está pensando em suicídio nem sempre são fáceis de identificar. Mas nós podemos colocar alguns pequenos sinais que vão nos alertar, que seria quando a pessoa começa a se recolher, quando ela começa a deixar de praticar atitudes ou ações que eram até então prazerosas, como alguns hobbies, algumas atividades esportivas, algumas ações que eram da sua rotina e ela se afasta dessas ações. Outras, quando ela começa a usar termos e palavras do tipo, ah, não vou fazer falta, ah, não vão sentir a minha falta, ah, não faço diferença mesmo, sabe? Frases desse tipo onde ela não se sente reconhecida, onde ela não se sente considerada. Essas, então, são falas que levam e devem levar o familiar a prestar mais atenção e se aproximar mais dessa pessoa, porque ela está precisando de atenção e de ajuda. Carmen é professora e também voluntária no Centro de Valorização da Vida, entidade que há décadas trabalha na prevenção ao suicídio. O Centro de Valorização da Vida é um serviço de apoio emocional e prevenção do suicídio. Existe há 60 anos no país e, através de seus voluntários, fica disponível para conversar com as pessoas. Nós temos, atualmente, 4.200 voluntários que estão atendendo, que se distribuem ao longo da semana para atender as pessoas através do telefone 188. O telefone 188 é gratuito e atende a todo o território nacional. Desde 2018, uma lei estadual instituiu em Santa Catarina o mês Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo é uma alusão ao suicídio, né? E prevenção e tratamento e é um alerta, na verdade, é uma realidade muito presente entre nós e muito velada. Então, esse tema, ele trouxe, esse dia, ele trouxe à tona, ou pelo menos nesse mês, né? Se fala sobre isso. A campanha de valorização da vida, realizada anualmente, envolve várias entidades e acontece também no Parlamento catarinense. A Assembleia, através da Coordenadoria de Saúde e Assistência, né? Em parceria com o setor de serviço social, psicologia e enfermagem. Então, a gente está desenvolvendo também algumas ações para refletir junto aos funcionários, para promover essa reflexão e essa conscientização acerca do tema prevenção ao suicídio. A gente está elaborando informativos, esclarecendo sobre possíveis sintomas, possíveis comportamentos que podem denotar uma situação de depressão. Não que sejam determinantes, mas que são um sinal de alerta para quem convive com aquela pessoa para observar e buscar o tratamento apropriado. Thaís e Soraya trabalham na Coordenadoria de Saúde da Assembleia Legislativa. Soraya, que chefia o setor de psicologia, descreveu alguns dos motivos que levam as pessoas a pensar em suicídio. Estresse elevado, desemprego, qualquer trauma que desencadeia uma tirada de chão, né? Então, uma separação inesperada, morte de um ente querido. Então, na pandemia, nós tivemos, assim, um índice de estresse muito grande e um assunto que, às vezes, ficava lá calado. Eu observo aqui no consultório que tem vindo muito mais à tona. Eu ouço falar muito mais hoje sobre suicídio do que antes. A psicóloga também reforçou a importância de buscar o tratamento. É um caminhamento de multidisciplinaridade. Então, psiquiatria, psicologia. Na instituição, nós temos também assistente social, né? Que vai fazer uma... Nós vamos fazer um levantamento de como as pessoas estão. E aí, a partir disso, o tratamento. Então, em psicoterapia, né? O que é que a gente trabalha? A gente vai trabalhar com essas pessoas o resgate do bem-estar. Tentar resgatar em terapia a essência dessa pessoa. Porque, muitas vezes, o suicídio está conectado à falta de propósito, né? São pessoas que perderam, então, toda a razão de viver. Porque é um desespero, né? Normalmente, o ato de suicida, ele é um ato completo desespero. A pessoa que não vê mais perspectiva nenhuma de futuro. Naquele instante. Ainda falando de saúde, o assunto é Alzheimer. Quem tem alguém na família sabe exatamente como é. Afeta a memória, o comportamento e outras funções mentais. Ela se manifesta devagar e vai se agravando. E este é o assunto do programa Nossa Saúde, aqui da TVA. O Alzheimer, ele faz parte de um conjunto de doenças que a gente chama de demência. Qualquer doença que afete a cognição do paciente, o que é isso? Que afete a memória, afete o jeito que ele interage com o ambiente, afete a personalidade, é conhecida como demência. E a melhor maneira de prevenir é o estilo de vida saudável. Eu sempre falo nas entrevistas que eu acabo repetindo, sempre batendo na mesma tecla, que é alimentação saudável, atividade física, manter uma vida cognitiva ativa. O que é isso? A ler, participar de eventos, estar sempre ativo em comunidade, estar sempre estudando e sempre se aprimorando. Não precisa ser necessariamente estudo na escola. Mas, por exemplo, vou aprender a fazer um crochê, vou aprender uma pintura, vou estar ativo. A gente sabe que isso previne, sim, a doença de Alzheimer. Ainda falando de saúde, de acordo com a Secretaria de Saúde, em balanço da campanha de motivação divulgado ontem, mais de 290 mil cadernetas de vacinação de crianças e adolescentes de 0 a 14 anos foram atualizadas. Contra a poliomielite, foram aplicadas cerca de 222 mil doses em crianças de 1 a 4 anos, 56,87 da cobertura vacinal. E atenção, hein, porque a campanha foi prorrogada até 30 de setembro. Espaço aberto para o Marcelo Espinosa, da Agência Rael. Em pauta, eleições. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha a TVA. O nosso assunto hoje é como são definidos os eleitos para a Assembleia Legislativa. Diferentemente da eleição para presidente, governador ou senador, na qual o mais votado, o candidato mais votado é o eleito, na Assembleia Legislativa, assim como na Câmara dos Deputados, existem algumas fórmulas que são utilizadas para calcular quais serão os eleitos para a Assembleia Legislativa. São basicamente dois conceitos. Um é o quociente eleitoral e o outro quociente partidário. O quociente eleitoral nada mais é do que a quantidade de votos válidos para deputado estadual numa eleição, dividido pela quantidade de vagas na Assembleia Legislativa. Suponhamos que na eleição do próximo dia 2 de outubro, nós tenhamos 4 milhões de votos válidos para a LESC. São 40 vagas. Essa divisão dá 100 mil votos. Ou seja, esse é o quociente eleitoral. E o que significa isso? É a quantidade mínima de votos que um partido precisa ter para eleger um deputado. Então, o partido que quiser assumir uma vaga na Assembleia, nesse nosso exemplo, teria que somar no mínimo 100 mil votos para deputado estadual. Depois, existe um outro conceito, que é o de quociente partidário. O que significa isso? É a quantidade de votos que um partido recebe para deputado estadual dividido pela quantidade de votos do quociente eleitoral. Nesse nosso exemplo, vamos utilizar que um partido, por exemplo, tenha conseguido 500 mil votos válidos para deputado estadual. O quociente eleitoral, nesse nosso exemplo, é de 100 mil. Essa divisão dá 5. Significa o que é isso? Que esse partido terá direito a, no mínimo, 5 vagas na Assembleia Legislativa. Os números, em geral, não são redondos assim. A gente está utilizando esses números redondos para facilitar a compreensão. Mas existe um outro processo, que é a distribuição das sobras. O que significa isso? Geralmente, quando há sobra de vagas, que não são definidas conforme esses dois cálculos anteriores que eu falei, se calcula a média do partido. E aí, são definidas as sobras de vagas com base nas médias. Essas médias utilizam uma outra fórmula, que é basicamente a quantidade de votos do partido, que é o seu quociente partidário, dividido pelo quociente eleitoral mais 1. Isso aí faz com que há uma alteração no cálculo da quantidade de votos dos partidos e, com base nesse resultado, aquele que tiver um resultado maior, nesse último cálculo que eu falei, que é a chamada média, vai ter direito a mais uma vaga para a Assembleia Legislativa. E isso, esse cálculo se repete até que se eliminem, até que estejam completadas as 40 vagas aqui para a Assembleia. É basicamente isso, Cláudia. É algo um pouco mais complexo também de se explicar. Mas, para facilitar a compreensão do nosso telespectador, são esses os cálculos utilizados para definir quem é eleito aqui para a Assembleia Legislativa. Eu volto com você. Perfeito, Marcelo. Obrigada. Antes de encerrar, vamos ao vivo saber quais atividades serão retomadas hoje aqui na Assembleia. E quem traz as informações é o repórter Paulo César. Bom dia, PC. Oi, Cláudia. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Pois é, depois de um pequeno intervalo aí durante as atividades aqui no Parlamento Catarinense, retomam as ações e atividades de toda a Assembleia Legislativa. E hoje, nessa terça-feira, a partir das 9 horas da manhã, tem reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência. E às 10 horas tem reunião da Comissão de Constituição e Justiça, ambas na Sala das Comissões. Agenda lotada pela manhã. Já às 10h30 tem reunião da Comissão de Finanças e Tributação. E aí depois, logo mais, um pouco mais da tarde, aliás, a reunião da Comissão de Finanças é aqui no plenário. E aí, há depois, tem reunião às 11h30 da manhã na Sala das Comissões dos Direitos Humanos. A Comissão dos Direitos Humanos se reúne, então, às 11h30 da manhã e às 2h da tarde tem sessão ordinária, onde os projetos devem ser deliberados pelos parlamentares. Amanhã também tem sessão e também a apresentação aí do balanço quadrimestral da Secretaria de Estado da Saúde na reunião da Comissão de Finanças. Ou seja, uma audiência pública amanhã também. Ou seja, programação hoje pela manhã e amanhã já toda organizada aí aqui no Parlamento Catarinense. Dias Movimentados, mas em especial, hoje pela manhã. Eu volto com você. Obrigada, PC. É bastante movimentado mesmo. Bom, por hoje é só. Amanhã a gente se encontra às 8h ao vivo. Um bom dia para você e até lá. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto